Seja bem-vindo a mais um episódio da consultoria gratuita, uma live de perguntas e respostas que eu faço no meu Instagram arroba marinovinicius, arroba marinovinicius, toda a quarta-feira 19h27, onde eu entro ao vivo no meu Instagram, recebo perguntas, dúvidas de quem está ao vivo ali comigo, com o objetivo de eu ajudar essas pessoas a transporem, superarem esses obstáculos que impedem elas de conseguirem estar sempre em alta investindo na bolsa, ou seja, impedindo elas de lucrar tanto nas altas quanto nas quedas, sem precisar acompanhar gráficos, sem precisar acompanhar notícias, sem precisar fazer especulação de curto prazo, nada disso, sem precisar dedicar muito tempo para investir, muito menos fazer day trade, tá bom? Então se você tem dúvidas, se hoje você não consegue lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, esse vídeo é para você. Se você não participou da última live, você pode estar ao vivo comigo na próxima quarta, 19h27, e me mandar as suas perguntas também, só me seguir no Instagram lá, e agora vamos para a primeira pergunta de hoje. Comecei a montar minha reserva de liquidez no fundo daí do tipo simples, posso investir no tesouro IPCA+, 2026 também? Depende, olha só, qual o primeiro objetivo, qual a primeira coisa, o primeiro passo que eu tenho que dar quando eu vou começar a investir? Estou começando do zero, do absoluto zero, tá? O que eu tenho que fazer? Formar minha reserva de liquidez. O que é essa tal de reserva de liquidez? Nada mais é que uma reserva, uma quantidade de dinheiro que eu vou ter investida para eu ter a possibilidade de resgatar esse dinheiro a qualquer momento, em qualquer circunstância. Tive uma emergência, tive um momento de urgência, tenho uma oportunidade aparecendo na minha frente, alguma coisa que eu possa usar um dinheiro, tem que ter um dinheiro disponível, tem que ter liquidez. O que é liquidez? Liquidez é a velocidade com que eu consigo transformar o meu investimento em dinheiro. Inclusive, uma característica muito forte para eu conseguir estar sempre em alta, para eu conseguir lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, é eu ter liquidez. É eu ter essa possibilidade de transformar o meu investimento em dinheiro rapidamente. Preciso estar sempre antenado para mudar rapidamente meus investimentos? Claro que não, nada disso. Mas eu preciso ter a possibilidade. Porque quando eu tenho possibilidade de fazer isso, eu tenho opcionalidade, eu tenho poder de escolha. Quando eu não tenho poder de escolha, eu sou vítima da circunstância. Então, eu preciso ter liquidez. Quando eu tenho liquidez, eu não passo por nenhum apuro. Seja eu investindo na bolsa, seja eu montando essa minha reserva de liquidez, essa minha reserva de dinheiro, que eu posso resgatar a qualquer momento, seja para aproveitar alguma oportunidade de investimento, seja para eu usar num momento de urgência, de emergência, qualquer coisa desse gênero, desse tipo. Então, eu, Vinícius, o que eu faria? Eu me concentraria em primeiro montar essa reserva. Pelo menos montar uma reserva mínima ali, equivalente a três vezes os meus gastos mensais. Depois disso, eu começaria a atacar outras áreas da minha vida. Ou seja, outros prazos de investimento. Por que? Essa reserva de liquidez, o meu prazo de investimento é curtíssimo. Eu preciso ter esse dinheiro para resgatar a qualquer momento. Agora, depois eu vou investir para o médio prazo, depois eu vou investir para o longo prazo. Assim, eu faço um planejamento completo dos meus investimentos. Não no que as pessoas falam aí, ah, de quem agora? Isso aqui deve subir, isso aqui deve cair, esse monte de charlatanismo, esse monte de bobageira que tem na internet. Não, eu faço um planejamento dos investimentos para a minha vida. Para eu simplesmente alcançar aquela vida que eu quero ter e ponto final. Não para eu ser mais um papagaio que vai estar replicando o que todo mundo está falando por aí. Não, essa não é a ideia. Porque senão vai te levar em lugar nenhum. Tu precisa pegar a tua vida e dizer onde que eu estou, onde que eu quero chegar. Traça um planejamento e aí eu saio de onde eu estou e chego onde eu quero chegar. E aí eu tenho que planejar meus investimentos com base nisso. Porque a gente não é criança aqui. A gente não é caçador de oportunidadezinha barata. Isso não leva ninguém a lugar nenhum. Eu preciso saber o que eu quero, onde eu quero chegar, vou investir para isso e vou realizar isso. E pronto, é tão simples quanto andar para frente. Só que às vezes a gente fica nesse ambiente, nesse mar cheio de dicas, recomendações, charlatanismo que a gente acaba seguindo por esses caminhos. Então, eu formaria pelo menos uma reserva mínima, equivalente a três vezes meus gastos mensais. Depois disso, eu planejaria minha MAGAR. O que é a MAGAR? A carteira de investimento do investidor sempre em alta. E dentro dessa carteira eu posso colocar esse título público que se chama IPCA+, 2026. Agora, só se ele estiver dentro da MAGAR. Se ele estiver dentro e fazer sentido com base no planejamento dos meus investimentos, beleza. Aí eu entro nele. Mas entrar nele logo de cara, assim, eu não entendo por quê. Por quê? Basicamente, por que eu estou falando isso que eu não entendo por quê? Por que eu estou falando que eu não entendo por quê? Porque a MAGAR, a carteira do investidor sempre em alta, tem um potencial de rentabilidade muito maior do que esse título aqui. Então, eu não vejo sentido investir nele e não montar, não estruturar, não pelo menos planejar a minha MAGAR, entende? Depois que eu tenho ela planejada, a minha carteira de investimentos, com a minha combinação de investimentos para eu estar bem posicionado, para lucrar nas altas e nas quedas da Bolsa, aí eu vou começar a investir. Posso começar por esse título, posso começar por outro investimento, tanto faz, tá? Mas, eu faria primeiro isso. Forma a reserva de liquidez, pelo menos uma reserva mínima, equivalente a três vezes os meus gastos mensais. Depois disso, eu começo a investir com o foco mais no longo prazo, para eu colher os frutos daqui, não necessariamente eu vou ter rentabilidade só daqui a cinco anos, não, bem antes disso. Mas, eu mirar um horizonte de investimento de pelo menos cinco anos. Isso é o que eu chamo de longo prazo. Qual a diferença na análise dos indicadores de bancos? De ações de bancos, né? Qual é o tipo de ação onde um investidor sempre em alta investe o seu dinheiro? No tipo de ação que mais se valoriza no longo prazo. A única correlação que a gente consegue encontrar com o preço das ações com alguma coisa é com o lucro das empresas, tá? Então, eu quero investir em ações de empresas lucrativas, desde que elas não sejam super endividadas, senão esse lucro pode virar prejuízo rapidinho no cenário de crise, e eu tenho que estar pagando o preço justo por aquele patrimônio, por aquela empresa. Não posso pagar qualquer preço, senão não faz sentido nenhum. Eu não tenho margem de segurança. Então, qual é o perfil de empresas que mais se valorizam no longo prazo? Inclusive nos Estados Unidos, não só aqui no Brasil. São ações de empresas baratas, rentáveis e pouco endividadas, tá? E aí, os bancos, a gente consegue ver se a ação é barata ou cara. A gente consegue ver se o banco é rentável ou não é. Só que a contabilidade lá do banco, ela não é igual a das outras empresas, tá? Por exemplo, quando que um banco tem de dívida? Não se trata o termo dívida nos bancos, nas outras empresas sim, tá? Tanto que o negócio do banco é rodar com dívida. Como que funciona o banco? Você sabe como funciona o banco? O banco funciona mais ou menos o seguinte, ó. O banco, ele tem um patrimônio lá, digamos que de 11 bilhões de reais. Digamos que o patrimônio dele é 11 bilhões, tá? E aí, esse banco, ele pode emprestar até 100 bilhões de reais pros outros. Como que ele consegue emprestar até 100 bilhões de reais se ele só tem 11? Porque ele oferece investimentos. Sabe esse investimento chamado poupança? Onde tem um trilhão de reais investido? Investido não, parado. Onde as pessoas que estão com o seu dinheiro lá, estão vendo o seu dinheiro, o seu patrimônio derreter dia após dia, porque tudo que aumenta de preço no dia a dia, aumenta mais do que a rentabilidade da poupança? Pois é. O banco, ele pega esse dinheiro que as pessoas deixam parado lá na poupança, paga pras pessoas o quê? 1,4% aproximadamente de rentabilidade ao ano, e ele pega esse dinheiro e empresta pra outras pessoas, cobrando quanto? Uma taxa maior que essa, mas não ao ano, ao mês. Assim, o banco ganha dinheiro. Então, o banco, ele é autorizado, inclusive, pela legislação de emprestar X vezes, N vezes mais dinheiro, cerca de 9 vezes mais dinheiro do que ele tem pras pessoas. E como que ele consegue esse dinheiro? Por meio de investimentos. Então, ele oferece lá aquele monte de coisa que o teu gerente deve te oferecer. Poupança, título de capitalização, ele oferece CDB, LCI, LCA, um monte de investimentos lá, que quem não despertou ainda só tá perdendo dinheiro e muitas vezes não enxerga, não vê, e aí, assim, ele capta dinheiro pra conseguir emprestar mais. Então, o negócio do banco, ele é de um alto endividamento. Então, é natural ter um endividamento nos bancos. Então, o que que muda na hora de eu analisar os números, por exemplo, de um banco? Eu analiso, eu foco a minha atenção onde? No preço que eu tô pagando e na rentabilidade que esse banco tá tendo. Por quê? Porque o negócio dele já lida com dívida, já gira com dívida, a dívida é natural, a dívida dos bancos é extremamente alta. Só que essa dívida dos bancos, ela pode simplesmente sumir de um dia pro outro. E o investimento no banco, sim, é um investimento mais arriscado. Se vier uma crise financeira, imagina, em 2008, lá nos Estados Unidos, mais de 60 bancos quebraram, né? Por isso que a gente tem que diversificar bem os investimentos. Aqui no Brasil tem uma tendência gigantesca das pessoas acharem que banco não quebra, que banco é muito grande, que banco é isso e aquilo. 2008 quebrou um dos maiores bancos do mundo. Então, o endividamento do banco, na verdade, não existe. Na verdade, tem uma estrutura de crédito e aí ele roda o seu negócio com uma alavancagem, que é um outro termo usado pra endividamento. Tem alguma coisinha diferente, mas pra eu explicar assim em português e não entrar muito em tecnicidade, seria proporcional, seria relacionado, tá? Então, eu, Vinícius Marinho, ignoro essa análise do endividamento dos bancos. Eu foco em ver se o banco, ele tá num preço bom, se ele tem uma boa rentabilidade, certo? E aí eu faço a análise qualitativa, que eu vejo a qualidade do negócio, o nível de transparência, se não tem histórico de corrupção, esse outro nível de análise dessa ação, tá? Mas o que muda, basicamente? Eu foco a minha atenção no preço, na rentabilidade e não dou muita bola pra o endividamento, porque todos os bancos é da natureza daquele setor, é da natureza daquele negócio, o banco ser extremamente endividado, que na verdade o termo certo pros bancos é alavancado. Próxima pergunta, sobre as ações do Pão de Açúcar, do Grupo Pão de Açúcar. Quem tem essa ação na carteira? Como fica agora? Acontece muito isso? Vamos lá, o que aconteceu com as ações do Grupo Pão de Açúcar? Que muita gente ficou assustada, meu Deus, teve uma queda de 60% na segunda-feira? Não teve, não teve essa queda, vamos lá, calma lá. Na sexta-feira, deixa eu ver que dia era sexta-feira, dia 26 de fevereiro, o Grupo Pão de Açúcar tem ações na Bolsa. Na sexta-feira, uma ação do Grupo Pão de Açúcar estava com preço de R$83, só que essa empresa, ela fez uma cisão, ela se subdividiu em duas ações na Bolsa de Valores, tá? Continuou a ação do Grupo Pão de Açúcar e surgiu a ação da Açaí, que é uma parte do negócio, uma parte da empresa. Por que foi feita essa divisão? Porque elas atuam em sub-nichos diferentes. Imagina o seguinte, imagina que tem uma construtora, pra ficar mais fácil de entender, tem uma empresa que ela constrói imóveis, tá? E aí, dentro daquele negócio, basicamente tem uma parte da empresa que constrói imóveis de alto padrão e uma parte da empresa que constrói imóveis pro Minha Casa Minha Vida, tá? Pra ficar mais fácil de todo mundo entender como funciona cada operação separadamente, qual que é mais rentável, qual que é menos rentável, conseguir ter mais discernimento de tudo, essa empresa, ela separou essas vias. Então, são, é dentro do mesmo segmento, construção de imóveis, agora, dentro desse mesmo segmento, cada parte da empresa atua num sub-nichos diferente. Nesse meu exemplo aqui, um é construção de imóveis de alto padrão, alta renda, e o outro é construção pra Minha Casa Minha Vida, por exemplo. O que o Grupo Pão de Açúcar fez foi isso. Ele pegou dois segmentos um pouco diferentes e separou pra ficar mais claro as operações dos negócios pros investidores, tá? E aí, quem tinha uma ação do Grupo Pão de Açúcar na sexta-feira ao preço de R$83,00, segunda-feira começou o dia e essa pessoa tinha duas ações agora. Não as duas do Grupo Pão de Açúcar, mas uma ação do Grupo Pão de Açúcar e outra ação da Açaí. Aí o que acontece? Deu muito burburinho na bolsa, por quê? Porque sexta-feira essa ação do Grupo Pão de Açúcar tava cotada a R$83,00. Cada uma das ações o preço era R$83,00, tá? Na segunda-feira, o que aconteceu? Essa ação tava valendo quanto? Na casa dos R$23,00. E aí todo mundo olhou, meu Deus, como assim? Caiu R$60,00. R$23,00 dividido por R$83,00, caraca, caiu 70%. Meu Deus do céu, como é que pode? Calma lá. Porque essa pessoa que tinha uma ação do Grupo Pão de Açúcar recebeu também uma ação da Açaí. E essa ação da Açaí terminou o dia cotada na casa dos R$70,00. Então, o que acontece? Uma pessoa, sexta-feira, se ela tinha uma ação do Grupo Pão de Açúcar, ela tinha R$83,00. Na segunda-feira, ela tinha R$71,00, foi R$71,00. R$71,00 mais R$23,00. Então, na segunda, na verdade, ela tinha R$94,00. Certo? Por quê? Ela tem o somatório das ações agora do Grupo Pão de Açúcar e da Açaí, tá? E agora, hoje, com certeza, já variaram esses preços, não estão exatamente os mesmos, porque tem essa oscilação natural na Bolsa, tá? Então, o que acontece? Isso acontece com muita frequência? Não, isso não acontece com muita frequência. Bem raro acontecer, inclusive. Agora, o que acontece com quem tem essa ação na carteira? Como que fica agora? Fica igual. Por quê que fica igual? Você foi lá, analisou a ação do Grupo Pão de Açúcar. Você decidiu investir. Então, estava uma boa ação para se investir. Você não seguiu de quinha, tá? Se seguiu de quinha, você precisa aprender logo a investir, selecionar os investimentos, para ir reanalisar e ver o que fica na carteira e o que sai. Tá? Onde você investe e onde você não investe. Isso é muito importante. Agora, subdividiu. O que eu faço agora? Agora, eu vou aguardar para reanalisar essa ação dentro de algum tempo, tá? Eu gosto de reanalisar minhas ações uma vez por ano. Até porque os próximos relatórios da empresa que forem sair com o passar do tempo, agora eles vão começar a vir separados. Mas os relatórios financeiros da empresa que foram divulgados até hoje, eles são divulgados resultados tudo junto, das duas junto. Então, a gente precisa aguardar um certo tempo para conseguir analisar os dados, os resultados trimestrais, ver como que está o preço de cada uma, como que está a rentabilidade de cada uma, como que está o endividamento de cada parte do negócio, para aí decidir sair de uma ou entrar em uma. Então, o que eu faria nesse momento? Eu aguardaria, eu aguardaria pelo menos dois resultados financeiros. Cada um sai a cada três meses, os resultados são trimestrais. Então, eu aguardaria pelo menos aí uns seis meses para eu fazer qualquer tipo de movimentação. Ah, Vinícius, esse negócio para mim, como eu estou meio num cenário nebuloso, como eu estou meio num cenário em que eu não consigo ter o discernimento de qual ação é melhor, porque eu não consigo ter clareza dos números agora que você parou e tal, o que você pode fazer? Pode pegar e vender as ações. Está com lucro mesmo? Então, pode pegar e te desfazer. Mas essa é uma decisão muito pessoal, tá? Depende de como estava antes, de como estava antes essas ações. Se eu estava bem confortável, se eu selecionei com cuidado, se essa ação é barata, de uma empresa rentável, pouco endividada, fiz todo o passo a passo de análise, estou tranquilo? Eu posso manter. Daqui seis meses eu dou uma olhada nela. Agora, estou preocupado, estou nervoso, segui diquinhas, não analisei por conta própria, e aí dá para vender, e aí daqui seis meses pelo menos dá uma olhada, quem sabe investe, quem sabe não. Mas essa é uma decisão bastante pessoal, mas super tranquilo, tá? Isso não dá dor de cabeça nenhuma, não. Na compra de um contrato futuro, é melhor alocar que quantidade? Eu não compro contratos futuros, tá? Eu não invisto em dólar assim. Assim, quem faz isso é quem está especulando na bolsa, eu não faço nenhum tipo de especulação de curto prazo, tá? Então, eu não invisto em dólar por meio de contratos futuros. Isso gera mais custos, mais dor de cabeça, acompanhamento diário, mais estresse na declaração do imposto de renda. Investimento não é para isso. Para mim, investimento é para me dar mais dinheiro, sem eu precisar trabalhar mais por isso, independente da direção da bolsa. Se a bolsa está em alta, se a bolsa está em queda. Então, eu não invisto em dólar por meio de contratos futuros, tá? Você fala que reanalisa uma vez por ano as ações e os aportes para fazer todo mês. Zero estresse. Eu faço o aporte todo mês. Por que zero estresse? Por que reanalisar só uma vez por ano? Vamos lá. Ó. Quando eu vou investir numa ação, o que acontece? Informações, notícias, dados sobre essa ação saem absolutamente todo dia nos sites aí de notícias. Agora, essas informações são relevantes para quem está investindo? Não. Pode pegar tudo e jogar no lixo. Não precisa acompanhar nenhuma notícia para investir. Nenhuma. Por quê? Sempre que sair uma notícia e você for lá ler, milhares, quem sabe milhões de pessoas já leram a mesma notícia. Quem já leu, já digeriu a informação e já agiu. Se achou que tinha que comprar, já comprou. Se achou que tinha que vender, já vendeu. O preço da ação já oscilou. E se você agir com base em notícias, você vai ser o próximo atrasado, a próxima atrasada que vai comer o quê? Vai comer o resto que sobrou. Você vai estar agindo atrasado. Com isso, você geralmente vai comprar caro e vai vender barato. Então, não faz sentido acompanhar nenhuma notícia. Absolutamente nenhuma. Qual é a única informação relevante sobre as ações para um investidor? O resultado financeiro da empresa. Única. De quanto e quanto tempo sai um resultado financeiro de uma empresa? De três em três meses. Ou seja, uma informação relevante para um investidor sempre em alta sobre as ações sai a cada três meses. Sai a cada três meses. Então, por que eu vou estar olhando toda hora aquela ação se eu tenho uma informação relevante a cada três meses? Faz sentido? Entende por que que alguns dias eu não tenho nem noção do que está acontecendo com a Bolsa? Porque não faz sentido eu ficar olhando. O que é investir? A gente inverte a lógica. A gente sabe que não está pronto para investir muitas vezes, porque a gente quer estar seguindo notícia, acompanhando aqui. Trata isso de forma rasa demais. E a gente fica sempre imerso nesse mundo, querendo saber mais, saber mais, saber mais. E por que eu quero saber mais, saber mais, saber mais? Porque eu não tenho segurança no que eu estou fazendo. Entende? Se eu não tenho segurança no que eu estou fazendo, eu fico buscando cada vez mais. Quando eu tenho segurança no que eu estou fazendo, aí eu paro de buscar a informação fora. Porque eu sei o que eu estou fazendo. Então, se eu fico muito atrás do noticiário, é que eu não estou seguro ainda. Eu preciso encontrar um método para eu seguir, para eu entender, ver um método que funciona, que é replicável no longo prazo, que tem lógica, tem sentido, tem comprovação de resultado, e eu tenho que seguir esse método, senão eu nunca vou ter paz. Mas, basicamente, como eu tenho paz, o que eu faço? Eu analisei uma vez uma ação, tenho uma nova informação relevante daqui a três meses. Eu vou olhar daqui a três meses aquela ação? Não. Por quê? Pensa comigo. E se a empresa, ela tentou implantar uma estratégia de negócio e não deu certo? Naquele trimestre ela tem prejuízo. É um negócio, gente. Como qualquer outro. Uma ação na bolsa é uma parte de uma empresa, como qualquer outra, como a padaria da esquina, como o mercado, que faz uma novidade, testou uma promoção num dia diferente, não deu certo. Foi algum posto de combustível, tem empresa, por exemplo, que tem posto de combustível, que tentou uma estratégia nova, que aumentou o preço do combustível, que diminuiu, que incluiu um serviço, e não funcionou. A empresa vai ter prejuízo. Eu vou querer vender aquela ação porque ela teve um prejuízo pontual. Porque ela tentou implantar uma estratégia nova de negócio, que não deu certo, ela não vai mais repetir. Mas se eu fico olhando todos os resultados, eu vou estar sendo induzido pelo curto prazo. O que não faz diferença nenhuma no investimento na bolsa. Por que eu afirmo que não faz diferença nenhuma? Faz o seguinte teste. Olha todos os dias quanto que as ações sobem ou caem. Você vai ver subindo lá 2%, caindo 1%, subindo 1%, caindo 3%. Você vai ver o negócio e vai dizer assim, meu Deus, isso é muito volátil. Isso é muito complicado, isso sobe e desce, caraca. Aí você olha no fim do mês, vai ser a mesma coisa. Vai ter ou subido 2%, ou ter caído 1%, ou ter subido 3%. Em alguns momentos específicos vai ter subido mais, ou caído mais. Mas o quanto sobe ou cai num dia é o mesmo do que o quanto sobe ou cai numa semana, é o mesmo do que o quanto sobe ou cai num mês, geralmente, e às vezes é o mesmo do que o quanto sobe ou cai num ano. Quando você consegue discernir isso, você desliga. Você faz investimento a partir daí, que é fazer o teu dinheiro trabalhar por ti, e não você tá lá sempre trabalhando pelo dinheiro. Não adianta nada eu ficar lendo todo dia a notícia e não arrumei mais um trabalho. Eu tô tendo duas profissões agora, investir e trabalhar na minha profissão. Entende? A lógica de investir é fazer o quê? O teu dinheiro trabalhar por ti. Então tu precisa ter o caminho, tem o caminho, confia nesse caminho, e agora faz o seguinte, deixa o teu dinheiro trabalhar por ti. analisou aquela ação, eu vou olhar quando? Geralmente daqui a um ano. Se o preço da ação mudar muito, eu posso olhar daqui a seis meses. Porque aí se o preço subiu muito, pode significar que ela ficou cara, né? Se o lucro não subiu tanto e o preço subiu pra caramba, pode ser que essa ação tenha ficado cara. Mas eu vou olhar depois de uns seis meses, no mínimo. Geralmente a cada ano, tá? Por quê? Porque eu tenho clareza daquela decisão que eu tomei. Clareza daquela decisão que eu tomei. E eu aporto mais dinheiro se eu tenho que aportar nessa ação sem medo. Eu já puxo pra próxima pergunta aqui, ó. Como controlar a ansiedade de avaliar apenas uma vez por ano as ações? O controle, a ansiedade, o que acontece, ó? Ansiedade é viver do futuro e não viver do presente. Quando eu tô muito ansioso, eu tô vivendo mais o momento futuro do que o momento presente. Eu tô focando no lugar errado. Antes de eu falar alguma coisa a mais, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. O que que diz aqui? O que que diz aqui, ó? A galera na gravação não vai ver. Mas ao vivo agora a galera tá enxergando, ó. Foco no processo. Foco, eu tenho uma plaquinha aqui, ó. Foco no processo. Quando eu tô investindo, geralmente eu tô focando onde? Na rentabilidade. Esse é um grande problema. Esse é um grande erro. Erro cabal. Eu focar na rentabilidade. O que acontece? Imagina quando você vai plantar uma bergamoteira. Eu adoro bergamota. Bergamota pra comer no verão, no sol. Fui lá plantar uma bergamoteira. O que que eu preciso fazer pra bergamota sair docinha? Eu preciso cuidar. Eu preciso tá olhando pra onde? Pra bergamota ou pra bergamoteira? Eu tenho que focar na bergamota ou na bergamoteira? Concorda comigo que a bergamota é o fruto? Ela é o resultado do processo? O que que é o processo? O processo é a bergamoteira. É o crescimento da bergamoteira. É o tratamento da bergamoteira. É eu cuidar da bergamoteira. Então, onde que tem que tá o meu foco ao investir? Tem que tá no fruto? Na rentabilidade? Não. Tem que tá no processo. No processo. E muitas vezes a gente não foca no processo. Quando eu não foco no processo, eu foco só na rentabilidade e eu tenho ansiedade. Deixa eu clarificar isso. Poxa, como eu controlo a ansiedade de avaliar apenas uma vez por ano as minhas ações? Se eu tô analisando mais de uma vez por ano, eu tô tentando espremer alguma informação nova que não existe. Por quê? Eu acabei de explicar o processo aqui. Uma informação relevante nova sai a cada três meses, é divulgada a cada três meses. Por que que eu vou ficar olhando? Quando eu entendo o processo, quando eu foco no processo, essa ansiedade morre. Mas eu preciso entender o processo. Eu não tenho que tá focando só na rentabilidade, só no fruto, só na bergamota. Eu tenho que focar no processo. Como que eu faço pra ter resultado? Aí eu entendendo o processo, eu vejo. Poxa, não faz sentido. Vou te dar um exemplo aqui, ó. Olhar muitos investimentos é a mesma coisa que eu cair de joelho no chão, ralar o joelho, e eu querer que aquele joelho, aquele machucado, ele cure mais rápido. Aí pra ele curar mais rápido, eu fico mexendo ali, ó, pra ver se não tem mais sujeira, pra ver se não vai inflamar. O fato de eu ficar mexendo ali, não vai fazer aquele negócio eu curar mais rápido. Entende? Então eu não preciso tá xeretando ali, eu não preciso tá mexendo a bergamoteira. Imagina se eu planto a bergamoteira, aí depois eu vou lá com uma pá, com a mão mesmo, e vejo, será que a semente tá ali mesmo? Será que a semente tá boa? Aí eu tiro dali. A árvore não vai crescer. Entende? Então, o fato de eu analisar ou não, muitas vezes, uma ação, não vai fazer ela subir mais ou subir menos. A mesma coisa, o fato de eu, geralmente atrapalha, o fato de eu ficar mexendo no machucado, tende a fazer aquilo inflamar e não curar mais rápido. O fato de eu tá mexendo demais os meus investimentos, tende a me induzir ao erro, porque eu tô pegando dados de curto prazo, tô pegando notícias, tô pegando informações que não importam, não são relevantes, pra eu tomar alguma decisão. Então, como que eu faço pra controlar a ansiedade de avaliar apenas uma vez ao ano as minhas ações? Primeiro, entender o processo de investimento. Entender que não faz sentido nenhum eu ficar olhando demais as minhas ações, porque não vai mudar em nada. O futuro vai continuar incerto, algumas empresas vão se dar bem, outras empresas vão se dar mal, por isso eu tenho que diversificar bem os meus investimentos, não posso investir numa ação só, nem num setor só, eu preciso diversificar bem, porque o futuro é incerto, né? Então, eu entendo o processo, eu entendo que não faz sentido, eu tô focando no processo, tô focando no processo. Quando eu foco no processo e entendo que não faz sentido, a minha ansiedade some. Só que, muitas vezes, falta essa base aqui, ó. A gente entender que o fato de eu analisar mais de uma vez não vai fazer eu ter mais informação relevante, por isso eu preciso aguardar o quê? O meu dinheiro trabalhar por mim. Quando eu compro uma ação, eu tô comprando uma parte de uma empresa. Quando eu tô comprando uma parte de uma empresa, eu tô contratando, indiretamente, funcionários pra trabalharem por mim. Pensa comigo, se eu fui lá investir nas ações das lojas Renner, poxa, eu sou dono também de uma empresa que tem milhares de funcionários que estão trabalhando pra gerar lucro pra mim. Agora, sabe o que eu faço? Eu vou lá cuidar do meu filho, eu vou lá assistir uma série do Netflix, eu vou lá dar uma corrida, eu vou lá trabalhar mais pra gerar mais dinheiro e aportar mais dinheiro, eu vou fazer qualquer coisa, mas eu vou deixar o cara lá na Renner trabalhar pra ele me dar dinheiro. Eu não vou ficar eu lendo mais sobre a Renner pra ver se eu acho alguma nova informação que não existe, relevante. Informação tem arrodo, é o que mais gera confusão. Então, o processo do investimento é eu fazer o dinheiro trabalhar por mim, não eu trabalhar mais. Por isso que eu dedicar mais de uma hora por mês pros meus investimentos é beira a insanidade, na minha visão. Tá? Se beira, se não é mais. Entende? Então, quando eu foco no processo, quando eu entendo o processo, quando eu entendo que analisar mais de uma vez por ano não vai mudar meu resultado, a minha ansiedade morre, a minha ansiedade some. Não vou dizer que morre, que some de cara, tá? A gente sempre fica tentado quando tá começando a investir e eu sempre tinha essa tentação de ficar sempre olhando, olhar notícias, eu olho, ah, será que deu certo? A gente fica porque a gente quer resultado, a gente tá começando, a gente tem que entender que a gente é um bebê naquela jornada ali. E o bebê, a criança, ela é curiosa, a criança, ela pega as coisas e coloca na boca, ela quer sentir o gosto, ela quer sentir o cheiro. É muito louco, assim, uma criança porque ela tá descobrindo aquele novo mundo, sabe? E quando a gente tá começando a investir, a gente tá descobrindo esse novo mundo. Mas com o tempo, a gente passa a ser criança, a gente passa a ser adolescente, a gente passa a ser adulto, e também o tempo é algo, sim, que desde que eu tenha um processo bem fundamentado, desde que eu siga um método claro de investimentos, desde que, no meu caso, eu esteja sempre em alta, consiga ver que eu consigo lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, eu fico 12 por 8. Com o tempo, cada vez eu vou ficando mais tranquilo. Cada vez eu vou ficando mais tranquilo. Mas isso também, o tempo, ele é responsável por uma parte do processo. Mais uma pergunta aqui, você indicaria ações do Bradesco e da Petrobras a longo prazo? Não indico nenhuma ação a longo prazo. Eu indico você aprender um método de investimentos que faça sentido, que dê resultado comprovadamente, que tenha lógica, que seja replicável, a partir daí você aprendendo como selecionar as ações, você seleciona porque é o seu futuro que está em jogo. Eu não indico nenhum investimento para ninguém. Tem gente que me oferece, poxa, te dou tantos mil reais para montar uma carteira para mim. Não faço, não acredito nisso. Por quê? Cada um tem um perfil de investidor, cada um tem um objetivo específico. Você não tem os mesmos objetivos que eu? Não tem. Você tem que assumir isso. Por quê? Se der errado, olha só, se o Vinícius vai lá, indica um investimento e deu errado o investimento, quem é o culpado? É o Vinícius? Não. É você que terceirizou a decisão. O teu futuro, se eu te indicar, o teu futuro está nas minhas mãos. Não faz sentido. Não entrega o teu futuro na mão de ninguém. Aprende e faz, mas não entrega na mão de ninguém. E eu faço questão de não dar indicação de investimento para ninguém. Eu te ensino a ser livre, a ter liberdade para selecionar. Te ensino o processo, mas te dá o peixe, não, porque eu sei que isso vai mais te atrapalhar do que te ajudar. Quando temos dívida negativa, significa que não tem dívida ou tem alguma análise diferente? É muito natural, assim, que a maioria das empresas tenham dívidas, tá? Posso dizer tranquilamente que 99% das empresas têm dívidas, principalmente de empresas do tamanho das empresas que são negociadas na Bolsa, né? Que, na maioria das vezes, são empresas que valem bilhões. Então, o que acontece? É natural ter dívida. Inclusive, é bom até financeiramente para a empresa, até um certo nível. Mas tem algumas empresas que, 1% delas, que não têm dívida, que têm uma dívida negativa. O que significa uma empresa que tem dívida negativa? Como assim, Vinic? Tem dívida negativa? Vamos lá. Existe dívida bruta, e dívida líquida. Dívida bruta e dívida líquida. O que é dívida bruta? Dívida bruta é o quanto de dívidas a empresa tem. Então, imagina, a empresa Vinicius Marinho tem 10 milhões em dívida. Ok, ela tem uma dívida bruta de 10 milhões. Mas aí, digamos que o Vinicius Marinho, a empresa Vinicius Marinho, tem 15 milhões em caixa. O que é em caixa? Na conta bancária. Digamos que está lá na conta bancária, 15 milhões. E ela tem 10 milhões de dívida. Então, significa que essa empresa tem 10 milhões de dívida bruta, é o total de dívida que a empresa tem. Só que a dívida líquida é o quê? A dívida que a empresa tem, menos o que ela tem de dinheiro em caixa. Esse indicador aqui, que se chama dívida líquida, ela mostra o quanto realmente de dívida a empresa tem, descontando o que ela tem de dinheiro em caixa. Nesse caso, desse exemplo aqui, a empresa tem 10 milhões de dívida e 15 milhões em caixa. Então, ela vai ter uma dívida líquida de 10 menos 15, 5. De menos 5 milhões. Isso significa que ela tem dinheiro para pagar todas as suas dívidas e ainda sobra dinheiro em caixa. Então, é uma situação de endividamento zero. De forma líquida falando, né? E aí, a pergunta foi, quando temos dívida negativa, significa que não tem dívida? Não. Significa que tem dívida, mas que a empresa tem mais dinheiro em caixa do que dívida. Ou seja, se ela quisesse, ela poderia pagar todas as suas dívidas na hora e ainda sobraria dinheiro em caixa para ela, tá? É uma situação muito confortável de endividamento. Mais uma pergunta. Neste momento de oscilação e perspectiva de alta de juros e inflação, qual o melhor tesouro a aplicar? Selic ou IPCA+. Vou responder com uma resposta que talvez você não imagine. Por que você não troca o ou pelo e? Investir onde? No tesouro Selic ou no tesouro IPCA+. Por que não os dois ao invés de um se nem você nem eu temos a capacidade de prever o futuro? Entende? A gente não tem como prever o que vai ser melhor. Então, eu posso fazer o que? Eu me exponho aos dois o que der melhor o que eu faço? Eu colho o lucro desse que der melhor eu não posso ter medo de colher o lucro e aí eu vou investir em um outro lugar talvez seja no outro título ou em um outro lugar que seja uma oportunidade de investimento naquele momento para mim. Mas eu te faço essa reflexão se a gente não tem como prever o futuro se qualquer tipo de perspectiva a gente pode pegar amassar e jogar no lixo porque o Banco Central erra as suas estimativas todo santo ano não é porque o Banco Central é ruim não estou atirando pedra no Banco Central é porque ninguém tem capacidade de prever o futuro simples assim então ao invés de eu colocar ou por que eu não coloco e? Além disso considerando que a gente não consegue prever o futuro considerando que projeções e nada são a mesma coisa considerando que considerando que cada um desses títulos tem um objetivo diferente dentro de uma carteira de investimentos por que eu não troco o ou pelo e e tem os dois cada um numa proporção específica a depender dos meus objetivos a depender de onde eu quero chegar a depender do prazo de investimento que eu tenho mas eu posso ter os dois inclusive vou te dar um spoiler tá que isso não sirva isso não é recomendação de investimento mas eu tenho os dois entende? eu tenho os dois então por que não os dois ao invés de um? Certo gente se você curtiu essa live aqui se você curtiu esse vídeo se isso te ajudou se você aprendeu coisas novas faz o seguinte agora aqui embaixo tem um botão de curtir like, gostei um coraçãozinho alguma coisa assim aperta nesse botão porque assim as redes sociais compartilham essa live com muito mais pessoas e são muito mais pessoas ajudadas por esse conteúdo por essa troca de informação aqui você também pode fazer isso se você conhece pessoas que querem aprender a investir na bolsa e quiçá conseguir lucrar nas altas e nas quedas compartilha direto com essas pessoas o link dessa live aqui compartilha nos grupos do whatsapp só não deixe essa mensagem morrer aqui tá bom? combinado? é isso aí me segue no instagram meu instagram é arroba marinovinicius arroba marinovinicius porque toda quarta 19 e 27 tem uma live igual a essa acontecendo e você pode realmente tirar suas dúvidas mandar as suas perguntas para eu conseguir te ajudar a estar sempre em alta a gente se vê no próximo vídeo um forte abraço e até mais